O canal Educa Chico Essas casas constroem bem dentro, bem no meio do lago, longe das margens E elas são a moradia que eles usam para pesca E ficam, às vezes, mais de um mês nessas casas para fazer a pesca do perarucu Bom, vou voltar aqui nessa casa Porque acho que vale a pena só dizer que Como foi criada a reserva e eles passaram a pescar Dentro da área da unidade, porque virou unidade O conflito, existia um conflito muito grande com o órgão gestor E muitos episódios de fiscalização Fiscalização eventual Então, eventualmente, o órgão gestor conseguia chegar lá Fazer uma fiscalização, aquela fiscalização padrão De aprender todo o material, voltar as pessoas E existem muitos relatos de outros casos De destruição dessas casas Inclusive de queimar essas feitorias E sempre existe uma mágoa muito grande Com relação a esse tipo de ação Do órgão gestor na ocasião E na parte sul, a gente tem essas quatro comunidades Como eu tinha falado antes Tabaco, Milagre de Jesus, Paratu e Araxaua E Paratu e Araxaua, que estão aqui na costa Elas são duas comunidades que também trabalham com a pesca Então, elas basicamente residem na área da unidade Mas toda a atividade produtiva está vinculada à pesca no mar E Tabaco e Milagre de Jesus São comunidades tradicionais mais voltadas para roça Para roça, são ribeirinhos, para pesca, artesanal também Mas com a introdução do búfalo no estado do Amapá E essa região começou a concentrar um rebanho bubalino muito grande Essas comunidades começaram a criar búfalos também Então, eles trabalham hoje Principalmente Tabaco e Milagre de Jesus Com pecuária, bubalina Com roças E o Paratu e Araxaua, que eu falei, é com a pesca A pesca, inclusive, fora dos limites da unidade E o nosso acordo Nossos pactos para a conservação da reserva No caso dessas comunidades Eles passaram por essas atividades De pecuária, de roça E também de substituir gradualmente A atividade mais impactante que eles desenvolvem Que no caso é a pecuária bubalina Por outras atividades que sejam mais compatíveis com a unidade Bom, os objetivos desse trabalho todo Começa da gente estabelecer algumas normas Algumas regras para utilizar os recursos que estão ali Que eles já utilizavam antes Até que a gente conseguisse Até que a gente consiga pactuar A consolidação territorial dessa unidade Dessa área Buscar alternativas produtivas apropriadas também Principalmente no caso das comunidades Daquelas duas que trabalham com pecuária bubalina Para minimizar os impactos que acontecem Serviu muito O objetivo do trabalho para minimizar os conflitos existentes Então, principalmente na comunidade de Sucuriju O conflito era muito grande Muito acirrado em função dessas operações Operações dessa situação toda De não permitir a pesca Que eles pescassem mais dentro dos lagos E assegurar de um modo geral No final das contas Os objetivos de criação da unidade Até que a gente consiga resolver Encaminhar uma proposta definitiva Uma solução definitiva para elas e as populações E para a consolidação da unidade também Bom, então a gente começou Assinando esses acordos Termos de compromisso com essas comunidades A gente começou em 2006 Com a assinatura do termo de compromisso com o Sucuriju E aí em 2011 A gente conseguiu assinar com as outras quatro comunidades Então hoje a gente tem 100% dos chefes de família Dentro da área da unidade Com documentos compactos assinados Em vigor Lá na comunidade do Sucuriju Como eles são pescadores A atividade produtiva é pesca A gente trabalha A gente estabeleceu as regras Para essa pesca dentro da área da unidade E a gente trabalha com o desembarco pesqueiro No monitoramento do acordo, do pacto Com a contagem anual de Pirarucu Que é a espécie principal A gente faz também reunião anual De avaliação com as pessoas Com os moradores E mais recentemente a gente começou A monitorar a estrutura das capturas Através do recolhimento das línguas de Pirarucu Nesse caso só de Pirarucu A gente tem uma carteirinha Todos os pescadores estão cadastrados Eles têm essa carteirinha Eles têm que portar Quando eles vão para a pesca No interior da unidade Isso ajuda a separar de invasores Porque existem invasores também Que estão entrando cada vez mais Na área da reserva A gente tem os formulários Do desembarco pesqueiro Todos os pescadores declaram A sua produção A gente tem uma base também Da reserva na comunidade do Sucuriju Então alguns funcionários terceirizados Nos ajudam muito No recolhimento dessas informações Em anotar e repassar Para a gente poder tabular tudo A gente também faz um acompanhamento Com os compradores Então tem uma declaração de compra Que os compradores são obrigados Também a prestar para nós Que é uma forma também De a gente conseguir mais informação Porque a gente não consegue 100% De todo o estoque De tudo que foi capturado E para comparar também Com o que os pescadores declaram Com o que os compradores declaram Isso aqui é um fato De quando um grupo de pescadores Foi capacitado Para fazer as contagens de Pirarucu Na área da reserva Isso aconteceu em 2009 Quando a gente fez a primeira contagem Bem nos moldes de Mamirauá E eles estão mostrando aí As cadernetas Com os caderninhos Onde eles anotam A quantidade de Pirarucu Que eles contam Então foi nesse momento também De fazer a capacitação E a primeira contagem E a gente tem um grupo hoje Na vila Que são pescadores Capacitados para fazer esse tipo de trabalho E aí em razão disso Eles têm uma cota um pouco maior De Pirarucu E essa foto eu acho legal Porque ele está mostrando Os principais apetrechos Para a captura do Pirarucu E lá no acordo Que a gente assinou com eles O Pirarucu só é capturado Com arpão ou zagaio Não é permitido usar rede Para a captura do Pirarucu Então é uma forma de captura Bastante antiga Que está ficando cada vez mais rara E na maior parte dos lugares Hoje em dia É normal utilizar a rede Não é mais ou menos Só a rede Bom, os resultados Que a gente tem para apresentar Na comunidade do Sucuriju A gente conseguiu transformar Um conflito imenso Que a gente tinha Com aqueles moradores Uma oportunidade muito grande Para a gente conservar A área da reserva A gente reconheceu Os direitos históricos e culturais Dessa população Que já está lá há mais de um século E que utiliza de uma maneira Muito adequada o recurso Essa área que eles pescam Essa área A área mais conservada Que a gente tem dentro da unidade E acho que uma das coisas Mais importantes Que eles se transformaram Mesmo em aliados Para Na gestão da unidade E não Inimigos Que a gente tem que estar ali Todo dia Fiscalizando E queimando o caso E para contar um pouco Assim bem De uma coisa muito recente Desse Como eles estão Tão aliados Nós Como eles se transformaram Em aliados Eu só vou falar Uma coisa muito recente Que aconteceu na reserva Que foi no ano passado Nesse ponto Que está aparecendo No mapa Que se chama Boiado Então nesse ponto É um ponto Onde acontece Invasão de pescadores De outros locais Principalmente Da cidade de Amapá E de tanto esses pescadores Entrarem por aí E arrastarem as montarias Que são as canoas O nome das canoas Lá na região De tanto eles Arrastarem as montarias Carregadas de peixe Invadirem essa região Por esse ponto Eles conseguiram Abrir um canal E por conta desse Por conta desse canal Boa parte Esse canal Fez uma ligação Entre Toda aquele Cinturão lacústrico Que existe nessa região Com o oceano E aí esse canal Começou a drenar Escoar A água dos lagos De todos esses lagos Para o oceano Uma velocidade Impressionante E Como existe Uma diferença de nível Apesar da região Que é muito plana Mas tem uma diferença de nível Aí Acabou formado Até uma cachoeira Na época Que esse canal rompeu E a primeira A gente ficou A gente estava Acompanhando a situação A gente sabia Que tinha muita invasão E que esse risco Era iminente Mas a gente estava Muito envolvido Em 2012 Numa operação De combate a incêndio Que durou mais de 70 dias Numa outra região Lá na região sul E os pescadores Invasores Aproveitaram esse momento Para invadir cada vez mais E por fim Conseguiram abrir o canal E de acordo Com as informações Eles levaram Enxadas E pás Para abrir de vez E facilitar mesmo O acesso E a primeira pessoa Que avisou Para a gente Foi o morador Do sul Curijú Que ligou E falou Olha A gente passou Por lá Por fora E está saindo água Então acho que o canal abriu Então o envolvimento deles Com a gente Com a conservação Da unidade Transformou totalmente Aquele conflito Que a gente tinha antes E logo que a gente Ficou sabendo Disso Que a gente constatou Que o canal foi aberto A gente conseguiu Apoio total Da comunidade Para juntos Tentar fazer alguma coisa De barrar esse canal E a primeira E a gente conseguiu De forma espontânea Voluntária Que eles fossem Conosco para lá Para a gente Com o material Que a gente tinha Na mão Que tinha na região Mangue Corda O que tinha Juntando E cada um tinha um pouquinho Uma pessoa emprestou Várias tábuas Que ele tinha em casa Depois a gente Ficou de devolver A gente começou A fazer alguma barragem Para tentar evitar O máximo possível Essa situação Claro que a gente sabia Que isso não ia ser o suficiente Não era isso Que ia segurar Essa abertura aqui Mas foi um Foi a primeira A primeira ação Que a gente tomou Com total apoio deles O canal depois Ficou desse tamanho Como vocês estão vendo aqui E a gente teve que fazer Uma intervenção Muito séria Mas a gente tem Uma lentidão muito grande Para conseguir as coisas Então esse canal Abriu em janeiro E a gente conseguiu Iniciar uma obra De contenção De tapagem Em agosto Só em agosto Então isso aqui Depois que o canal Foi a obra De barragem De tapagem Do canal A gente usou Várias sacas Com sedimento Da região Mesmo E tudo foi feito Com o apoio Dos moradores Do Coriju Foi um trabalho Imenso Para conseguir Fechar esse canal A gente está monitorando A gente está monitorando ainda Mas tudo indica Que a gente vai conseguir Fechar e salvar Toda essa região E os lábios da reserva Bom, então Eu tenho pouco tempo Tentar falar mais rápido Mas só para mostrar Os dados de produção De Pirerucu Eles trabalham Com manta seca Salgada Então a gente Vê que a produção É bastante estável Então ela nos dá Uma ideia Assim que o ambiente Que o recurso Está bastante saudável Tem um incremento Grande a partir De 2010 Mas boa parte Desse incremento Se refere também Ao fato de que As pessoas começaram A declarar mais A produção No início Do acordo E da declaração De estoque As pessoas tinham Mais desconfiança Para estar fornecendo As informações Então no começo Foi mais difícil A gente conseguir Esse apoio Mas esse incremento Se refere ao manejo Propriamente dito Porque a partir De 3, 4 anos Que os resultados Começam a aparecer E também é um fato De mais a gente Está declarando A densidade de Pirerucu Que a gente também Calcula a partir Das contagens Ela também reflete Esse incremento A partir de 2011 Em 2010 A gente não fez A contagem Não foi possível Então ela está Refletindo também Está mostrando Para a gente Que a densidade Está aumentando E a gente começou A fazer a estimativa Da estrutura de captura Mostrando que É uma curva Bastante comum Como em outras áreas De manejo E que a maior parte Das capturas Elas estão Com o Pirerucu Num tamanho Que seria Acima de 1,50m Com relação As outras comunidades A gente também Teve a mesma oportunidade Para diminuir Os conflitos De uso Os impactos E envolver Mais também As demais comunidades Na gestão Da reserva Então só Vou mostrar rapidinho Só algumas fotos Do trabalho Que a gente fez Com eles Para estabelecer As regras Para a pecuária Também Para a criação De gado Do balino Que é a atividade Mais impactante E a assinatura Mas a gente Tem uns resultados Muito tímidos Ainda com eles Porque A gente tem Um efetivo Muito baixo Na reserva Hoje Só são dois Analistas E a gente tem Desafios de gestão Imensos Como esses dois Que eu acabei De falar para vocês Então a gente Ficar 70 dias Combatendo um incêndio E depois ficar Quase um ano inteiro Para fechar um canal Fica muito difícil A gente cuidar Das outras coisas Porque a gente Está o tempo todo Cuidando de emergência Então Só para finalizar Resumir De que eu estou acabando Então acho Que esses acordos Esses processos Eles são processos E a gente tem que Sempre trabalhar Com os acordos Que são possíveis A gente tem que pensar Que eles precisam De ajustes periódicos Até a gente chegar Na situação ideal E a situação ideal É essa A gente pensar Como Como que a gente Vai resolver Definitivamente A situação Como que a Consolidação Territorial Dessa área Vai ser realizada Como que Definitivamente Essas comunidades Vão ficar Então acho que O instrumento Serve para a gente Chegar nesse ponto De pensar Definitivamente Como a situação Se resolve Então só uma foto Na peitoria Tem os nossos contatos Aqui E o Eduardo Que trabalha comigo Também cuida muito Dessa parte Do monitoramento Das informações Todas Do desembarco pesqueiro E aí Eu só vou mostrar Um videozinho Agora de um minuto Não, mas é um minuto Desculpa gente Faz Mas é muito rápido Alegrias Não serão Queimadas Feitorias Agora posso Compramar Para os amigos Que não quiseram Acreditar No compromisso Agora posso Compramar Para os amigos Que não quiseram Acreditar No compromisso Demorou 26 anos Mas finalmente Nossos direitos Foram conhecidos Nossos direitos Foram reconhecidos Foram reconhecidos Foram reconhecidos O Ibama Será nosso parceiro Pois precisamos Dos lados Para viver E vamos Cuidar desta reserva Cuidar desta reserva Cuidar para valer E vamos cuidar dessa reserva, cuidar dessa reserva, cuidar para valer.